E agora a gente muda de assunto para falar sobre uma entrega muito especial que a Fundação Cândido Garcia fez hoje. É a entrega de cestas básicas e caixas de leite para um projeto social realizado há 10 anos aqui em Umarama e que atende mulheres gestantes. O projeto Bebê Feliz surgiu com o intuito de atender mulheres no período de gestação e que enfrentam dificuldades financeiras. Ao longo de 10 anos, mais de 600 mães receberam doações e puderam cuidar dos filhos da melhor forma. Com o apoio da Fundação Cândido Garcia, o projeto agora terá a oportunidade de entregar alimentos e caixas de leite para as famílias. Elza, e essas doações aqui são importantes para ajudar o projeto? São muito importantes, são muito bem-vindas, em vista que hoje a dificuldade social que essas famílias têm dentro do mercado de trabalho ainda, e por ser gestante com crianças pequenas, isso aqui vem muito a calhar. É uma benção de Deus mesmo. É um projeto que já é realizado há muitos anos. Sim, nós vamos fazer 10 anos agora de projeto, que nós atendemos a essas gestantes, em contrapartida elas continuam conosco ainda, com o passar do tempo elas não se desvinculam, porque vem outros bebês, vão aumentando a família, tem as crianças e as necessidades aumentam. A Fundação Cândido Garcia há anos mantém um olhar especial para este e outros projetos sociais da cidade. Dessa vez, a compra dos alimentos foi possível com a arrecadação de recursos por meio de inscrições de acadêmicos que participaram recentemente de evento promovido pela instituição. É um projeto muito lindo que acontece com as gestantes, é um acompanhamento que tem sido desenvolvido há muitos anos, e nós conhecemos a integridade e a importância deste projeto. E por isso nós estamos aqui mais uma vez contribuindo.